Oi, gente! Começando esse vídeo de uma forma diferente, já já a gente volta para a programação normal. Mas eu queria um minutinho para falar dessa marca linda de bolsas, que é a marca da Teddy Blake, gente. Eu recebi essa bolsa da Teddy Blake, que é... Gente, eu tô apaixonada. Eu tive a oportunidade de escolher o modelo que eu queria, então. Esse é o modelo exatamente que eu estava precisando. É uma bolsa preta, o tamanho dela é perfeito. Ela, além de tudo, vem com essa alcinha aqui, gente, que eu gosto muito de bolsa com alcinha. Eu acho super prático, principalmente quando eu vou sair para bater perna. Então, eu escolhi esse tamanho. No site, gente, tem diversos tamanhos. Esse é um tamanho que é de 11 inches. Então, eu amei o tamanho porque dá para botar carteira, dá para botar celular. Tem bolsas menores, tem bolsas maiores. Mas eu acho esse tamanho perfeito para mim, ó. Ela vem com esses quatro suportes aqui, ó. Então, eu amei isso, gente, que eu sou um desastre. Então, é bom que a bolsa não entra em contato com a superfície. E ela é de couro, gente. Ela é de couro italiano. Ela é de uma marca, assim, que as bolsas são bem luxuosas. Então, eu amei, gente. Sério, eu fiquei muito apaixonada. Amei quando a marca entrou em contato comigo. E me deu a liberdade de escolher o modelo que eu queria. Então, gente, se vocês forem no site da marca, vocês vão ver. Que elas, tipo, o site tem muita opção de bolsa linda. Eu vou deixar o site linkado na descrição. E o site está todo em promoção. Claro que as bolsas, elas não são baratas. Mas é porque, gente, a qualidade é realmente inquestionável. Quando você vê a bolsa, quando você toca, você percebe a qualidade do couro. Você percebe tudo, assim, que é realmente uma bolsa boa. E que vai durar, gente. Ah, o tanto que você permite que dure, né? Porque tudo dura o tanto que a gente permite que dure. E é isso, gente. Eu queria abrir esse parênteses só pra falar que eu ganhei essa bolsa da Terry Blake. E eu estou muito apaixonada. E que é isso, gente. Confira lá o site pra ver se você acha também a sua Terry Blake. E é isso. Bora pra mais um vídeo? Tchau. 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 Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra galera da madrugada. Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Fluff e começando o dia com Fluff Latina. Vocês conseguem ouvir no fundinho Fluff Latina? Botei Fluff e Rose lá fora pra brincar. E vim aqui dentro gravar pra vocês, gente. Tem um vizinho bem ali. Não sei o que ele está fazendo, gente. Seis e pouco do... Ah, louca, né? Se eu estou acordada, as outras pessoas podem estar acordadas também. Fluff, calma, menino! Dramático Começando mais um dia aqui, gente, comigo Graças a Deus Graças a Deus, gente, graças a Deus Hoje é sexta-feira Último dia de trabalho da semana E eu estou pronta, gente Eu estou pronta Hoje eu tenho algumas coisas pra resolver, inclusive é oito e meia da manhã Eu vou chegar no trabalho Não vai demorar muito Eu vou ter que ir lá do lado do trabalho Deixar meu carro pra trocar o aula e fazer revisão Então Acho que isso vai dar uma quebrada também no trabalho Vai passar mais rápido, se Deus quiser E é isso, gente, sem muita enrolação Tenho dormido tão bem Essas últimas noites, graças a Deus Ontem eu terminei de assistir Brincando com fogo, inclusive Não assisti em vez que eu sou o Discovery Porque quando eu terminei brincando com fogo Eu já estava com muito sono E foi bem legal, gente, eu gostei de brincar com fogo Brasil Geralmente, às vezes, não é muito legal, né Tipo, quando tenta reinventar um show pro outro país Mas eu achei que ficou Inclusive, até melhor do que a versão dos Estados Unidos Brasileiro sabe fazer farra, né E é isso, gente Tudo isso pra falar aqui Bora pra mais um vídeo Ai, gente, comecei o dia Fluffy O Fluffy leitoriamente saindo do closet Meu Deus do céu É, ó, botei uma blusinha mais folgadinha, né Porque, assim, eu gosto de trabalhar com roupas confortáveis Uma calça jeans É, essa calça é aquela calça que eu comprei na Forever E eu gosto muito dela Ela é meio um preto diferente Comecei o dia, gente É, dobrando minha É, dobrando já Arrumando minha cama E quando eu saí do trabalho Deu uma sensação de paz de casa arrumada E é isso Partiu fazer café da manhã E se Deus quiser esse final de semana Eu vou organizar o meu closet Tá? Uma zona Olha, gente Já É, eu já comi Comi, né Mastiguei É o que for Os meus dois É, pela manhã Eu ia tomar Porque tá dizendo aqui Que você precisa tomar Dois por dia Tá bem aqui Dois por dia Só que É, tá aqui Dois por dia Aí, o que aconteceu? Eu falei Ah, acho que eu vou tomar os meus dois Logo pela manhã mesmo Porque daí É, eu não corro risco De esquecer de tomar depois Então eu já tomei os meus dois Agora eu vou fazer, gente O meu café da manhã de sempre Não me julgue Eu, inclusive Tô doida pra testar esse pão aqui Que segundo Tipo, tá escrito aqui Butter bread Que é um pão manteiga Então eu já acrescento manteiga Nas minhas torradas E eu acho que esse pão Deve ser mais saboroso Veremos Olha, gente Senti hoje Muita vontade De tomar café Então Apesar de que eu vou fazer Meu pré-treino Vou fazer meu pré-treino Eu tô afim De tomar café Com leite E olha que minha caninha Carinda, gente Tem tanto tempo Que eu não uso ela Vocês achavam Que nem ia rolar Minhas torradinhas com ovo Torradinha Ovinhas mexidas Café com leite, gente Fiz uma zona aqui Mas tudo bem Fiz meu café com leite E é isso Partiu Tomar café Ó, a gente Tava aqui preparando A minha mandinga Eu vou levar Em vasilinha mesmo Porque eu vou tomando Aos poucos No trabalho Já que eu já tomei café E é isso São sete e trinta e sete Tem que sair pra trabalhar Partiu Trabalhar Que dia mais lindo Gente Chegando aqui no trabalho E olha Oi Nem pra Loremine Está de folga Mas não Um giro de trezentos Não Cento e oitenta Ou menos Mas vocês entenderam Tá fazendo um dia lindo hoje Queria estar indo Pro meu intervalo de almoço Queria Mas eu tô indo Aqui no lado Gente Do trabalho Literalmente do lado Deixar meu carro Pra trocar o óleo A mulher que trabalha Comigo Ela tá até atrás de mim Que ela vai Me levar de volta Pro trabalho Dá pra ir andando Dá pra ir andando Mas como é muito estranho Você fazer as coisas Andando aqui Porque ninguém anda Um monte de gente Ia me parar Pra perguntar Se eu tô bem Se eu preciso de ajuda Então eu preferi Não ir andando Aí é isso Trocar esse óleo Fazer revisão Por isso que eu tô Trabalhando essa sexta E não Sexta passada Acabei de pegar meu carro Gente Assinei uns negocinhos Mostra o que eles fizeram No meu carro Aí tô indo pro trabalho Porque são dez horas da manhã A minha amiga me trouxe aqui Pra eu buscar meu carro E eu tenho que voltar pro trabalho Tem mais duas horinhas Antes de eu Pegar meu intervalo de almoço Mas já amei Gente Que eu tive que fazer Essa troca de óleo Que daí Rapidinho Vem o horário do almoço É bem aqui Que eu troquei O óleo do meu carro Aqui é a concessionária Que eu comprei ele E é isso A gente partiu Voltar a trabalhar Gente, sério Tá vendo Tem esse Marvin's aqui E o próximo prédio É onde eu trabalho Então daria pra ir andando Mas ninguém faz nada Andando aqui na nossa cidade Do you have color in your cheeks Gente, tô no meu intervalo de almoço E vocês acreditam que eu recebi Foi meu primeiro recebido E internacional Gente Tipo Internacional Uma marca de bolsas Entrou em contato comigo E falou Olha, você Entra no nosso link E você pode escolher Qualquer bolsa Do nosso site Aí eu falei Tá bom Gente, quando eu entrei no site As bolsas Oitocentos Setecentos Dólares Quinhentos e poucos dólares Trezentos Quatrocentos Bolsinha assim Bem pequenininha Trezentos Quatrocentos Dólares Aí eu fiquei Gente, não é possível Não é possível Aí eles queriam que eu Gravasse um vídeo Falando sobre a bolsa Depois que eu recebesse Aí Gente, só que eu achei Que era Eu achei que era zoeira Sabe Eu não achava Que era a marca da bolsa Entrando em contato comigo Aí eu dei endereço Aqui do trabalho Aí gente Chegou a bolsa Aqui no trabalho A bolsa é a coisa mais linda Amém, gente Eu tô muito feliz Que Eu tive esse recebido Internacional Gente, tava na hora Tava na hora Gente, eu tô aqui Eu tô passada É Que eu tive que esquentar Minha comida Sem feijão E eu já cacei Gente, eu tenho certeza Que ainda tinha feijão Eu não fiz feijão Esses dias Comi só uma parte Cadê o que aconteceu Com o resto do feijão, gente? Simplesmente Não sei É Procurei, procurei Claro que eu procurei Na geladeira, né, gente Eu tô vendo aqui Não tô vendo outra coisa aqui Mas Não sei cadê meu feijão Eu comi uma vez Eu guardei na vasilinha Eu lembro que eu guardei na vasilinha Não tá na geladeira Não tá Será que os dovinhos Aprenderam a abrir a geladeira? Gente É Eu tô impressionada Com a cara da riqueza Olha Olha a qualidade Dessa caixa, gente Eu tirei lá Abri lá no trabalho, né Porque eu não estava Acreditando nesse recebido E Gente O que eu amei Tipo assim Foi eu que escolhi Eu escolhi Essa bolsa Em específico Como eu falei Eles me deram a liberdade De escolher qualquer bolsa E eu gosto de bolsa preta É Eu acho super chique Pra Ela tranca aqui Ela tem dois compartimentos Aqui, gente Ela fecha aqui Você tira assim Você abre ela assim, né Aí essa parte da frente Fecha, né E essa daqui não Ela já é assim Tipo você Mais fácil pra acessar, né Aí vem com esse negocinho aqui Que é pra você Meu Meu almoço tá pronto, gente Aí Vem com esse negocinho aqui Pra usar ela de lado Eu simplesmente amei, gente Essa bolsa Tava na promoção Por 500 dólares Mas ela Era 888 dólares Vocês têm noção? Muito cara E eu achei ela tão delicada E o tamanho é perfeito Eu escolhi esse modelo Justamente porque ele é menorzinho Até tem que botar um negócio aqui de volta Mas vocês entenderam Amei, gente Ai, Teddy Blake Muito, muito obrigada Vocês piscaram, gente O almoço tá pronto Não se aconteceu com o meu feijão Então vai almoço sem feijão Carne, arroz e farofa E é isso Partiu almoçar Gente, tentei dar uma melhorada Assim, igual a minha cara Mas dei uma melhorada no meu cabelo Então Tô indo menos louca pro trabalho Tem dias que eu levo Sorvete pra ir comendo Tem dias que eu levo banana também Então Eu esqueci de botar Na hora que eu tava almoçando Aí eu só peguei mesmo E Tô levando Pra comer no caminho Porque Porque sim E é isso, gente Tô voltando pro trabalho Ai, sexta-feira Meu Deus do céu Tá acabando Tá acabando, Lorenza Só mais Três horas e meia E eu estou em casa De novo, novamente Mais um dia de treta Simplesmente Mais um dia É o segundo dia seguido De treta pra voltar Pro trabalho No horário do almoço Não sei o que aconteceu Da outra vez Eu mudei E fui por dentro da cidade Mas Tem tanto sinal dentro da cidade Que eu vou ficar aqui mesmo É a vida Eu acho que eu já sei O motivo do engarrafamento Gente É que tem um caminhão Transportando uma casa Isso mesmo Ai, como é uma casa Que ocupa mais Que uma faixa Tipo, só tem uma faixa Funcionando E eu estou perto da casa Gente Eu vou mostrar pra vocês A casa no meio do trânsito Quando eu estiver mais perto Olha a causa Do trânsito, gente É simplesmente Por causa dessa casa Que tá sendo transportada Assim, né Do nada É muito comum, gente E essa casa Não é nova, não Porque geralmente Eu vejo casa sendo transportada Transportada E é novinha, né Mas essa daqui Tá em situações Gritantes É isso Pronto O problema do engarrafamento Era uma casa, gente Gente Eu não sei o que acontece Mas olha como tá linda A minha amiga acabou de voltar Do salão Coisinhas dela Eles fazem um trabalho excelente Sabe? Nela Mas em mim eles fazem horrível Olha que lindo Que perfeição I love them For real Olha Olha os peisinhas dela Coisa mais linda Aí no meu Eu tive que parar de fazer Porque eles fazem horrível Melhor sensação Da vida, gente É quando eu tiro Esse crachá Vocês têm noção? Da felicidade Que eu sinto Quando eu tiro Esse crachá Não, vocês não têm Meu Deus do céu Ainda mais que eu sou Acostumada a trabalhar De segunda a quinta Até meio quinta Até meio dia e meia, né Eu trabalhei essa semana De segunda a sexta Meu Deus do céu Eu e a minha amiga A gente já tava assim Já deu quatro horas Já deu quatro horas Já deu quatro horas Mas é isso, gente Tô indo pra casa Porque Porque sim E até que eu tenho Uma ajeitada Bem fodida no meu cabelo No... Ai, gente Esse transe Sabe por que eu não gosto também? Porque o trânsito Sexta-feira Fica tipo Três mil vezes pior Às vezes Esse local Que eu tô aqui Não é um sinal Não é um semáforo Não é nada Eu tenho que cruzar Uma pista Aí demora a vida Esperar Tipo Agora liberou Tchau Gente, vocês lembram Daquele caminhão Que tava Transportando uma casa Eu acho que Meio que a casa tombou Tá vendo? Jesus amado Era esse mesmo Tava parecendo Que ela caindo Uns pedaços E simplesmente Tá ali, gente Tombada Olha o trânsito, gente Hoje Além de tá Bem movimentado Que é sexta-feira Isso daqui Não é normal Na Interstate Não é Que aqui não tem nada Além de você Realmente pegar a estrada Pra ir pra algum lugar E tá com esse trânsito Horrível Por causa daquela casa De novo Tava assim no horário Do almoço E agora tá assim Também até agora Felicidade De fim Ai, gente Fluffy Calma Deixa eu sair Lindo Gente, a atualização Hoje de vocês Fluffy tá muito feliz Que eu cheguei Tá muito feliz Gente, aquele negócio ali Ainda vocês não acreditam Que o negócio Já tá Fluffy, meninas Ai, meu Deus Ai, meu Deus A quantos tempos eu não te vejo? A quantas horas eu não te vejo, Fluffy? Tem tipo Três horas Separa 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 Gente, do céu Acabou Que semana longa Que semana longa Agora vê a Rosie A Rosie é mais quietinha Mas ela tá com saudade de mim também Lindo Sério Esse final de semana Eu vou dar um jeito Nesse cheiro verde Que já tá cheio Se quiser Dá até pra usar ele Se quiser fazer alguma coisa Mas, gente O meu pé de feijão Tá enorme Olha isso Preciso dar um jeito Nesse pé de feijão E eu vou dar esse final de semana Olha se eu botasse alguma coisa Hum Achei interessante Tem que dar água Pra minhas plantinhas, gente Tá voltando a nascer Tava sem esses negócios Rosinhas Ai, que até caiu Ih, caiu um aqui Mas É isso Tá voltando a ter O negócio rosinha Que tava sem O outro também Minhas plantinhas Tão voltando a ficar Bonita, gente Que agora Estou lembrando Ah, na verdade Assim, né Tá meio feia Mas tá bonita Pelo menos o rosa Tá aparecendo Vocês entenderam Não sei o que aconteceu Hoje, gente Não sei Mas É que eu botei Do nada Acumulou louça Mas, assim É que parece que tem muito Mas é que vocês sabem Que minha pia é rasa Só que eu não Gente, eu não consigo Tá sem condições Eu não tive tempo De limpar no horário do almoço Meu intervalo passou super rápido É Eu fiz carne, né Aí eu botei Carne nas vaselinhas Aí tirei vaselinha A vaselinha acabou Comida E encheu rapidinho Gente, é muito rápido O que acontece As coisas Ajeitar a câmera Porque aquela câmera Ficou horrível Mas eu tô cheia de loucinha Pra lavar, ó Do café da manhã Do almoço Esquentar Vocês entenderam Tem que passar um paninho Nessa mesa aqui, ó Tá Uma negação É E do nada, gente Fechou o tempo pra cá Tá com previsão, gente De tempestade É Tá com Ih, começou Só foi eu falar, gente Que começou Vocês tão vendo Que tá chovendo? Do nada Quando a gente tava saindo do trabalho Eu e minha amiga do trabalho A gente Ó, vocês tão vendo? Tá tudo molhado Eu acabei de chegar A gente tá caindo A chuva É estranho, né? Não dá pra ver De fato Só se eu mostrar Ó, que tá molhando Vocês tão vendo Que tá chovendo Mas é que não dá pra ver Fluffy Não, você vai se molhar todo Não Aí é isso, gente Tá com previsão de tempestade O final de semana inteiro Gente, sério Fizeram dias de sol Mega sol A semana inteira Aí porque Lorena Está de folga Nos finais de semana No final de semana É, nos finais de semana Tá com previsão de tempestade E começando Sexta à noite Aí tá chovendo Caindo o mundo Agora é sexta à noite Que eu tô doida Pra ir na cidade de vizinha Com a Belinda Que ela tá voltando É De... Ai Vocês tão ouvindo, gente? Tá aqui Ó Caindo o mundo Aí como anima sair Não, gente Sério Nas minhas folgas É só chuva, gente Não dá Não dá Aqui, peraí Ó, gente Resolvi Ah, já nem mostrei pra vocês Mas eu já lavei as louças Porque eu não consigo dormir Se a pia tiver Do jeito que tava Até porque eu também queria Fazer alguma coisa pra comer Então eu tô Esquendo Aquela carninha que eu tava almoçando Eu desfiei Não tão bem desfiada Mas desfiei Tô fritando aqui Tô... Vou fazer tortilha Ó, peguei a tortilha Fazer quesadinha de carne Já botei um queijo Que é aquele queijo mussarela Que eu comprei em barra Aí eu tô cortando ele em pedacinhos Porque eu gosto de quesadinha Com bastante queijo Aí tô cortando aqui Aí daqui a pouco Eu ponho a carne aqui dentro Põe a tortilha aqui Dentro da panela E já já tá pronto Tô falando com a mãezinha Oi mãe Oi queridas Tudo bem? Pois é Tô com a mamãe na ligação A mamãe tá no telefone Por isso que eu tô vlogando Com a GoPro E é isso Já já Jantinha tá pronta Ó, gente Vocês piscaram Mamãezinha tá na ligação ainda Mas a minha quesadinha tá pronta Gente Hoje eu enfim fiz do modo certo Eu não botei muita carne Aí eu consegui virar Que agora tá tipo em formato de burrito Aí quando eu consigo medir a quantidade certa de carne Ela fica assim Tipo burrito Porque é burrito na verdade Burrito de carne com queijo E é isso Essa vai ser minha janta Né mãe? Dá boa noite Pros meus amigos inscritos do Youtube Boa noite Muito obrigada Por você acompanhar minha filha, tá? E um bom final de semana Linda Te amo Ah não Não desliga não Desliga não Tá bom, gente É isso Vou jantar e conversar com a minha mãe Beijinho Tchau Gente, tá bom por hoje Eu tava assistindo Love is Blind É a reunião lá dos dois anos Depois do show E eu tô assistindo Eu tô assistindo lá na sala E eu vi a Fluffy Meu Deus Jesus amado O menino não cansa Fluffy Separa Estamos aqui Já o Rosie Gente A Rosie tava dormindo lá Fluffy A Rosie tava dormindo lá na sala E agora tá dormindo aqui também Já tá pronta, né? Gordinha Mas é isso, gente Eu não vou assistir Investicação Discovery hoje, não É Fiquei vendo Um negócio, né? Que era super real De um encontro e tal Aí eu tô afim de assistir Sei lá Algum filme levinho Pra dormir hoje Ai, Rosie Meu Deus Desses cachorros Meu Deus do céu Abusam do meu amor Sai Não Gente, eu sofro bui Dos meus cachorros Eu vou assistir séries, gente Eles querem atenção E é isso Eu vou deitar Vou Tá, gente Vocês viram Tá só chuva Meu Deus do céu Pra que o Sei lá A previsão do tempo Lorena está de folga Chuva Porque sempre que eu tô de folga A gente chove Tá com previsão De chover Esse ano de semana Veremos O que vai dar pra aprontar Mas é isso É esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o seu like Seu comentário Se inscrever no canal E até amanhã Um beijo Tchau 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 Tchau